E aí eu fui conhecer o procurador do executivo, fui lá, sentei, argumentei com ele, passei todos os ensinamentos da professora, né, nos passados, dizendo que não tem interferência do legislativo no executivo, mostrei, né, o parecer da CCJ da Câmara de São Paulo, disse que não estava criando nenhum tipo de estrutura, né, porque a escola já existe, a educação pública, ela já existe, e aí ele falou assim, posso ver o seu projeto? Falei, claro, com toda certeza, ele pegou o meu projeto, falou, faz 20 anos que eu sou procurador aqui na prefeitura, e a primeira vez que eu pego um projeto com mais de uma página de justificativa, meus parabéns, parabéns pelo seu pouco tempo, mas pelo seu conhecimento, né, aqui da minha parte eu estou vendo que não há nada, né, de inconstitucional, então o projeto chegando aqui vai ser sancionado, sempre pelo prefeito, pode ficar tranquilo, então, assim, verear, professora, realmente não é romance, é muita luta, mas...